Música Amigos da TV Cidade, começamos aqui a segunda edição do programa Cidade Aberta, na sua TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET, cumprimentar vocês que estão no aplicativo de celular, você que nos acompanha pelo site da TV Cidade, pelo Facebook, pelo Youtube, sintam-se todos cumprimentados, é um privilégio, um prazer muito grande estar na vossa companhia, no vosso hall de atenção nesse momento. É nosso convidado aqui nos estúdios, o empresário Senair Gomes da Silva, estamos fazendo uma retrospectiva do ano, conferindo os principais fatos, olha, falta até lauda papel para anotar tudo o que aconteceu em 2017. Tomara que 2018 não seja, não vá nesse mesmo sentido, porque senão o bicho pega. Ainda na esfera política de 2017 também, alguns ministros do presidente Michel Temer também, deixaram o cargo, foram presos, não é o caso do ministro, do ex-ministro Gedel Vieira, né? Pois é, e olha que injustiça estão cometendo com esse homem, o que é 52 milhões dentro de um apartamento, para as digitais deles? Não é nada. Afinal de contas, a Marisa Letícia vendendo perfume, ganhou 20, 28 milhões, uma coisa assim, e comprou em imóveis. Dá retorno e 100. Dá, assim, então assim, eu acho que o Brasil, por isso que eu falo em cara de pau, né? O troféu é cara de pau. Porque chegou um momento que o presidente Lula, ele é honesto, ponto. Agora, de onde vem... O Lula é honesto, a Dilma nunca roubou, o Temer não sabe de nada. Ou o Lula não sabe de nada. É, mas assim, o que eu quero te dizer, 15 milhões o Lula destinou a uma banca de advogados. De onde vem esse dinheiro? De palestras? Como é que agora não tem mais palestra? Acabou o Derbeck, acabou as palestras. Quer dizer, um homem que cobrava milhões em palestras. Então, há uma coisa puxando outra, que nos leva a... Ou nós somos muito ignorantes, muito inocentes, muito burros. Ou é má fé. Porque alguém defender essas criaturas que estão aí buscando lideranças ainda, mas vamos liderar quem, cara? Lula, Moreira Franco, Michel Temer, e toda essa cambada que estava abraçada até agora, fingindo que estão brigando, vestindo que vamos tirar Dilma, porque não sei o quê. O cara estava junto com ela, era vice, por isso a piada agora em Caxias, não sei se você viu hoje, que a Dilma no telefone e falando para o Guerra, cuidado com os vice. Cuidado com os vice. Ela levou um tombo do... Do Temer. Do Temer. Então, é uma vergonha, falta de vergonha, alguém querer provar que tudo isso não aconteceu. Então, assim, Gedeu com 52 milhões. Outra coisa que queria chamar a atenção é a eleição da Procuradora-Geral da República. A Raquel Dobbs. Lembra que a gente falou aqui no programa que ela não entraria em primeiro, mas seria a escolhida. Ela entrou em segundo e foi a escolhida, porque isso interessava ao Michel Temer. Porque o Rodrigo Janot fez algumas atrapalhadas, isso acabou prejudicando o trabalho dele, e ele disse, enquanto tiver bambu, continua dando flechada, né? Só que o bambu dele era meio podre, porque não acertou ninguém. Só deu flechada por dar flechada. E aí, o que acontece? A Raquel, agora, dá a impressão que ela está num terreno muito perigoso, mas ela está se movendo a contento. Não tem ainda nada que a desabone. Está pedindo explicações ao Supremo Tribunal, ela está forçando a barra em cima de algumas decisões, por exemplo, essa do Gilmar Mendes de soltar o Barata Filho. ela está exigindo uma retomada. Então, me parece que isso foi um caso preocupante e não está acontecendo. Outra coisa, que a gente está no final do ano e sabe que nós estamos há oito, nove, dez, não, nove meses, é uma gestação da eleição. Nós estamos há nove meses, do primeiro turno da eleição, nove meses e há alguns dias. E nós estamos vendo uma chegada de Lula e Bolsonaro. Isso preocupa. Alckmin, que eu sempre defendi como um bom candidato, está sendo investigado agora. Então, provavelmente não seja candidato. E também, se for, ninguém vai garantir que ganhou a eleição. O que se percebe a nível de mundo, isso é uma questão da gente parar para pensar, por que Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos? Que é de direita. Tem um programa de direita, é o Tampalhada, estão chamando ele. Só faz Tampalhada. Agora, declarou a capital de Israel na Palestina. Isso. Irritando meio mundo na volta. Brigando com o mundo muçulmano. É, e aí, é a Tampalhada mesmo. Isso vai terminar bem. O que ele tem que ir lá, no meio do judeu, que ele dá uma degal? Sim. Fica na canta dele. Ele tem que dar uma degal com o John Young 1 lá. Sim. Então, toda hora se brigando. King John 1. Então, por que o Macron ganhou na França? Também identificado com a direita. A esquerda no mundo está perdendo o terreno. O Macri na Argentina. O Macri na Argentina. Não é recente, mas enfim. Mas também. Assumiu no ano passado, não é? Sim, mas as coisas vão se conduzindo para esse lado. O que prova... No Chile também tivemos a queda da esquerda. Ganhou de novo o Sebastião Pineda, que é um dono do jornal. E, por sinal, eu estive no Chile quando era bachelet ainda, no primeiro mandato. E o Chile é um país diferente dos nossos aqui da volta. Leia-se Uruguai, Argentina, Venezuela, Paraguai. Paraguai agora está muito bem. Paraguai está andando a mil. Nós temos que... No Paraguai também saiu a esquerda com o Fernando... Primeiro o Fernando Lugo, depois entrou outro que é no seu nome. Sim. E agora também não lembra. No Uruguai... Não, no Uruguai ainda conserva com o Tabaré Vásquez. Tabaré Vásquez. Mas já é uma esquerda mais light. Mais moderada. Mais moderada. Então, o que deu para provar? Porque diz que o socialismo é o melhor regime do mundo. Enquanto tem o dinheiro dos outros para a gente dividir. Quando for para dividir o nosso, não. Pague um pouquinho. Não vamos dividir. Quando existe o dinheiro dos outros, é o melhor regime do mundo. É o socialismo, o comunismo e tal. Agora, os Estados Unidos não servem o dia sempre para ninguém. Mas por que todo mundo quer ir trabalhar nos Estados Unidos? Ah, mas lá não tem proteção das leis sabalistas. Tá, mas algum brasileiro, algum americano vem querer trabalhar no Brasil? Está super protegido. Não vem ninguém. Agora, nós, nosso sonho de consumo é ir trabalhar nos Estados Unidos. quantas milhares de pessoas que saíram jovem para trabalhar em solo americano que não tem direitos nenhum. Fica com o fato também que chamou muito a atenção do ano na esfera política as duas peitadas que o procurador Rodrigo Janot deu contra o presidente Michel Temer? Fica na história também porque, olha o que deu exigiu muito dinheiro do Temer exigiu muitos cargos muitas negociações muita perda de sono e de saúde porque ele hoje está entre o hospital e os cuidados da Marcela. não sei o qual que está fazendo o melhor resultado para ele mas ele está na capa como se diz lá na Criuba está na capa da Gaita na capa da Gaita segundo o boletim médico divulgado pelo hospital sírio-libanês aliás, o presidente ficou dois dias ou três internados internado no hospital sírio-libanês o presidente agora inclusive está cancelando viagem que faria a Ásia ou África não me recordo enfim, é um país desse um continente desse o presidente também vai ficar por pelo menos três semanas com a sonda então a Marcela vai ter uma folguinha pois é eu brinquei uma vez que quando me contaram me perguntaram mas o que é mesmo o presidente o aparelho o produtor está entupido aí ficaram olhando pô, mas não é possível não mas tem mais coisa entupida agora tem mais coisa com problema então vamos deixar assim para ver e vamos torcer para que o Temer tenha saúde e para conduzir o país até final de 2018 porque se ele sair vai piorar ponto ruim assim pior sem que ele pior sem que ele eu a essa altura eu estou dizendo fique até final de 2018 ok Lula e Bolsonaro também preocupa muito porque nós não temos escolha ou é o o extremo esquerdo extremo direito radicalismo radicalismo que não servem para ninguém e preocupa também a nível nacional que agora vamos passar um pouquinho para o lado econômico então a nível nacional a inflação está em 42.42 em outubro no ano todo aqui há duas informações que eu trouxe o boletim focus que é 3,88 e tem uma outra que vem do governo que é o IBGE que a inflação é 2,7 2,7 então são desencontrados não muda muito de 4% ok e a gasolina mostra uma retração na economia também sim não a economia começou a andar começou a andar os fechamentos de empresas algumas ainda vão fechar porque já estão descendo o precipício mas parou os fechamentos de empresas combustível também tinha anotado combustível 12 do ano 16 em dezembro do ano passado há um ano atrás nós pagávamos 3,7 3,70 hoje 4,29 4,29 é a média aqui na nossa região são 18,61 de aumento no combustível no ano 18,61 quando a inflação é 3 ou é 2 qual é a lógica de aumentar 7 vezes mais a inflação em cima isso prova que a Petrobras tem que ser recuperada dos lombos que levou dos tombos que levou isso prova e quem paga a conta mais uma vez quem? aquele que consome o combustível aquele que usa o combustível nós todos lamentavelmente a energia elétrica subiu 9 também 9 se a inflação é 3 3 vezes mais em novembro a gente nota claramente que diminuiu o desemprego só que esse número de 40 14 milhões de brasileiros desempregados não é verdade porque eu fiquei sabendo que aquele que não procura mais emprego não consta na relação aquele que desistiu cansou não consta não consta nas estatísticas aquele que recebe bolsa família também não vai para estatística eu estava achando que 14 milhões se você parar é pouco então tem muito mais tem mais que o dobro se você considerar quem não está trabalhando se você considerar quem não está trabalhando com documento carteira assinada é muito mais tem muita gente fazendo bico e tem muita gente não tem nem o que fazer o PIB produto interno bruto produto interno bruto lá no início do ano o PIB chegou a ser projetado no início do ano pelo boletim Focus em 0,91 negativo era a projeção agora no final do ano eles estão botando como 0,47 e já tem uma outra informação pelo pelo PIB pelo oficial né 1,1 1,1 e a previsão para 2018 do PIB segundo a SNI o CNI Conselho Nacional da Indústria é 2,6 Confederação Nacional da Indústria Confederação em 2018 vai chegar a 2,6 isso é uma previsão seria um bom percentual vai dobrar mais um pouco sim o crescimento né então isso nos agrada muito e a gente percebe não, mas vem cá nós saímos do ano de 2016 para 2017 se nós fecharmos o PIB de 2017 com 1% é isso né negativo tá 2016 exatamente olha o que a gente subiu se você tava negativo o que? 2 ou 3% tu chega a 1% tu sobe 4% 1.1 é a previsão agora já tem essa ponderação ah subiu 1% não, mas se tava negativo eu não tenho aqui o número se tava negativo em 3% e vai fechar e vai fechar em 1% positivo aumentou 5% certo ou errado? tá certo tá certo o juro que a previsão do boleto em foco era 9 está em 7 o dólar que a previsão era de 3,50 a queda dos juros nós começamos o ano com 13,75% da taxa selic nós estamos agora a 7% é um corte da metade é pela metade é metade isso é bom isso está ajudando a economia a começar a andar a reaquecer era previsto um superávit de 4 bilhões no início do ano e nós chegamos ao final do ano com 50 bilhões de superávit comercial a nossa balança isso fez gerar emprego a balança comercial andou bem com certeza eu preciso fazer o espaço dos apoiadores aliás o Sinelli tem demonstrado uma preocupação muito grande nos últimos programas com a saúde do nosso presidente da república com o presidente Michel Temer e as suas relações com a primeira dama a Marcela Temer tu sabe Sinelli que o não me bota em calça curta o presidente Michel Temer no exercício do mandato é o presidente depois da redemocratização mais idoso que governa o Brasil o presidente Temer está aos 77 anos de idade né 77 anos de idade é o mais idoso e o Brasil deve ter a primeira dama mais jovem eu não sei se a Rosane Collor de Mello era mais jovem do que a Marcela Temer então nós temos os opostos aí os opostos e o Brasil acho que tem o Fernando Henrique não teve o Itamar Franco até prova-se o contrário não o Lula também não a Dilma Neto mas o Brasil tem também o filho do casal presidencial mais jovem o Michelzinho Michelzinho deve ter 9 anos é são essas coisas que o Brasil acontece e tem quem é o Leandro Carnal ele é filósofo sociólogo é uma coisa assim Leandro Carnal ele disse que um amigo dele falou que estava namorando uma menina 30 anos uma jovem e contou onde tinha levado ela e tudo ele disse olha vou te dizer um negócio se você me levar e me presentear como você presenteou ela eu também me apaixono por você então isso significa bem a situação dessas situações não tem nada a ver cada um que seja feliz do seu modo com certeza nós vamos ao nosso espaço dos apoiadores a gente volta em seguida com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje Olá amigos da TV Cidade me chamo Joana Butelli sou nutricionista estou aqui para passar algumas dicas de nutrição para vocês espero que guardem elas anotem aí são preciosíssimas e hoje eu vou fazer um conjunto de como seguir esses passos que a gente dá então assim primeiramente vamos tomar um belo café da manhã temos que nos alimentar para acordar assim essa história de jejum volta a falar do individualismo então eu acredito que o café da manhã precisamos nos alimentar para sair de casa crianças idosos nós adultos precisamos ingerir um pouquinho de carboidrato com proteína para sair de casa dica 2 não fiquem também muito tempo sem comer embora que eu volto falar do individualismo tem pessoas que às vezes ficam das 7 ao meio dia sem precisar um lanche mas se você tem fome no meio da manhã não vai atacar biscoitos lembrem a regrinha desembale menos e descasque mais vem quem? uma fruta vem um grão vem um iogurte ok? dica outra a hora do almoço lembrem 5 cores no prato bem variadinhos nada de frituras a fritura vai virar lá eventualmente uma festinha se precisar beber peça sim um copo de água coloque uma rodelinha de limão que ajuda a digestão sobremesas hoje temos frutas variadíssimas vai lá buscar um pedaço de melancia que está na época vai buscar um peixe se precisar um chocolate tinha 70% de cacau vou dizer que começaremos a tarde muito bem de tarde que nem amanhã tem muitas pessoas que trabalham direto e ficam culpadas por não conseguir lanchar as 3 mas não tem fome então não precisa comer também se não tem fome mas quem tem fome no meio da tarde opte por um iogurte mais saudável sem polpas e químicas opte por uma fruta também cuidem quando possível bote uma aveia nela para dar mais fibras que a gente precisa tomem água tomem chimarrão chazinho sem açúcar isso tudo à vontade ok vem a janta que aí vem o nosso dilema janto às 6 janto às 8 termino o trabalho às 10 que horas que eu janto né depende do que você faz né às vezes as pessoas às 6 horas precisariam fazer um lanchinho porque vão jantar às 8 e meia tem filho para dar banho chegam do trabalho mais tarde ok tem fome 6 horas lá come um grão come uma castanha come um pedaço de coco coma um iogurte quem chegou tome um café com leite se gosta tanto né para as 8 horas fazer uma janta mais leve né lembrem que também nós vamos repousar né praticamente acho que nenhum de nós sai correndo essa hora para fazer uma maratona então nessa hora vamos fazer um saladão o tempo acredito que está melhorando né apetece comer mais um umas folhas verdes um tomate um palmito cozinha um brócolis com isso acrescente uma proteína um ovinho mexido né acrescente um guisadinho uma carne moída coloque lá uma ervilha né evita um pouco a noite de comer massas pães né porque a gente vai fazer o que? vai dormir todo esse excesso que a gente colocou o corpo fará um depósito né seria bom se ele falasse não vai tudo embora mas isso ele ainda não faz então cuidem muito esse comer noturno né se um dia foi por um aniversário foi por uma pizzaria isso não tem problema mas que o resto da sua semana seja o mais saudável seja o menos embalado né quanto mais orgânico com menos química menos produtos aditivos que hoje a indústria está colocando e está nos causando muito problema bebam água não precisa forçar a água né e essas são as dicas acho as mais valiosas para vivermos assim no dia a dia e para sempre empório das carnes rua marechal de odoro da fonseca 356 o empório das carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco carne fresca com procedência, qualidade e higiene a empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco além dos seus já tradicionais clientes atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as urnas de casa de quinta a domingo a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana no empório das carnes você também encontra uma variada linha de acompanhamentos de bebidas para o seu churrasco, almoço e janta temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados inclusive diversas marcas de cervejas artesanais o empório das carnes está a sua disposição na rua marechal de odoro da fonseca 356 watts 054-9999-0073 Cezaga Farma em Farroupilha com seus dois endereços para melhor servir a sua clientela Pena de Moraes 397 Tela entrega 3261-3726 Na Juro de Castilho 784 espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos A facilidade do cartão Aga Farma para você comprar em 5 vezes sem juros Além de toda a linha de medicação possui também uma grande opção de suplementos nutricionais Na linha KIDS possui os florais usados mundialmente como terapia complementar Aga Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa Aga Farma, sinta-se bem, sinta-se bem, sinta-se em casa Voltando com o programa Cidade Aberta, TV Cidade Farroupilha Nós estamos hoje num programa retrospectiva do ano Os principais fatos políticos e econômicos no âmbito, principalmente no âmbito nacional Mas no estado e também aqui na nossa cidade Na visão do nosso convidado, o empresário Senair Gomes da Silva Vamos puxar a brasa agora um pouco para o nosso assado Nesses últimos minutos do programa Olhando o estado do Rio Grande do Sul Nós temos um ano também no Rio Grande do Sul Que continuou com o parcelamento de salários dos servidores Um ano no estado do Rio Grande do Sul De um caos na área da segurança pública Um ano no estado do Rio Grande do Sul Que o governo do estado quer colocar em dia O plano de ajustes fiscal O plano de ajustes fiscal Mas que não consegue É um ano difícil também para o estado gaúcho? Também, até por isso É o ano para ser esquecido Porque a maior greve A greve mais longa do magistério gaúcho Também acontece neste período Que agora recentemente pararam Sim, com encerrada E se for para recuperar todas as aulas Vai ter março Emenda com a outra Os alunos não vão ter as férias regulamentares Sempre tiveram Então vai ser uma matação Dizem que estão passando matéria assim A roda para agudizada Vão se virar Os pais que ajudem Dizem que a coisa está bem complicada Tenho conversado com pessoas da área Dizem que a coisa está bastante complicada Isso prejudica a formação Prejudica o... Vamos dizer assim Os conteúdos que deveriam ser passados Em tempo normal Está prejudicando bastante Essa questão das greves É, eu só quero dar um testemunho Porque eu não me recordo que ano Eu teria que ficar fazendo a conta agora Mas, por exemplo Teve um ano em que eu estava estudando Eu estava na sexta série Sexto ano, sexta série na época Deu greve do magistério naquele ano A escola onde eu estudava Uma escola estadual Não paralisou Mas a minha professora de matemática Fez greve É um direito que ela podia fazer Ela fez greve O que que aconteceu? Alguns conteúdos não foram administrados Até hoje eu tenho dificuldade Em fazer contas e juros Porque eu não tive essa disciplina de juros Eu não tive esse conteúdo de juros Ainda bem que o banco faz isso Ou que a máquina faz isso Não, mas é Só para mostrar Agora, claro Eu aprendi a fazer Mas eu fiquei um bom tempo Que eu não conseguia fazer contas de juros Eu não tive o aprendizado São lacunas Que ficam na nossa formação Justamente por essa barbaridade Que eu chamo Porque Essa relação Entre patrão e empregado Entre o governo E os seus E os funcionários públicos Não são funcionários do governo E sim da sociedade Que isso às vezes é difícil Eu não gosto de entender isso Quando você vai ser atendido Por um funcionário público Ele está atendendo o seu patrão Que é quem paga Não é o governador E sim todos nós Que pagamos nossos impostos Que pagamos o funcionário público E eu acho que ele devia olhar A função pública Como uma Vamos dizer assim Uma coisa bonita Uma coisa boa Uma coisa acima da média Porque ele passou no Google Procurso público Ele provavelmente Se ele passou naquele concurso Para fazer aquela atividade É o que ele gosta Caso contrário Ele não deveria ter escolhido isso Então eu acho muito errado Quando eu vejo Um funcionário público Atendendo mal A população Falando nisso Eu fui na prefeitura A semana passada E fui muito bem atendido As pessoas E te digo Mas não dei carteiragem Cheguei lá Sentei Normal Tranquilo Até porque não tem O cidadão Senair E até porque não tenho carteira Para dar carteira Mas assim Não disse que era amigo do prefeito Não disse que era amigo De algum secretário Só disse assim Olha eu preciso Restituição do meu IPTU Que eu paguei Como gleba E agora foi Lá embaixo da empresa Fiz o processinho normal Mas muito bem atendido A empresa mandou as cópias Dos contratos Foi tudo muito legal Uma coisa que eu acho Todos lembram A região É o sistema De sinaleiras Da 453 Aqui em Farroupilha Todos vão lembrar Que foi esse ano Foi implantado E deu resultado As pessoas que Na Tramontina Na rótula da Tramontina E no trevo da avenida Santa Rita Santa Rita Os dois Na Tramontina foi No final do ano passado É isso Mas enfim Estamos vivendo Esse ano aqui O que é um pouquinho Complicado Para os caminhões pesados Pararem na subida Eu tenho visto Algum problema Mas no geral Até porque Nós precisamos Imediatamente Criar um rodoanel Para que o trânsito pesado Não passe mais Seja desviado Não pode mais cruzar O centro da cidade Isso já era Para ter acontecido Há muito tempo A gente continua Com uma infraestrutura precária Que não anda Outra coisa Meu amigo E telespectadores O terceiro pedido De impeachment Do Daniel Guerra Agora vai Nosso vizinho Está perigoso Porque Segundo eu vi Na semana passada Poucas pessoas O apoiando E uma grande maioria Com cartazes Dizendo O povo coloca O povo tira Um número bem maior De pessoas Exigindo O impeachment dele Eu acho que não escapa Acho que não escapa Já foi Só tem um ou dois Vereadores do lado Então acho que Sai agora Dessa vez É uma pena Porque é uma mancha Na história De Caxias do Sul E da região E da região E aí aquela coisa Tira o Guerra Coloca o Fabris É É complicado Mais complicado ainda E a mesma coisa Está acontecendo em Porto Alegre O Marquesano Está sofrendo Muitas dificuldades Parcelando salário Não tendo O respaldo Da Câmara de Vereadores Para Passar Os seus projetos De lei Em termos O Estado do Rio Grande do Sul Um fato que marca O ano de 2017 Também É a corrupção Aos funcionários Fantasmas Da Assembleia Olha Isso já é uma prática Antiga Mas saiu E agora Com as redes sociais Há um fenômeno novo A coisa se dissemina Em dois toques Um exemplo bem claro Tiririca Era o Tiririca Era o palhaço O cara que não fede Não cheia Está lá no Congresso Tranquilo Foi ele Fazer aquele discurso Que é uma palhaçada Vou falar para ele Ele fez uma palhaçada Porque vai entrar O genuíno lugar dele E tudo Coisa combinada Tal Ele postou um vídeo Para ser divertido Alegre Levou patada De tudo Que foi lado Os caras As redes sociais Agora não aceitam ele Nem como palhaço Que é a profissão dele Como político Já não Tá tudo bem Fica lá Fez um discurso Em sete anos E agora Vem fazer uma Baianada Desculpa os baianados Vem fazer Em sete anos Ou em quatro anos Não Três anos Não Ele ficou Ele ficou mais Ele não foi reeleito O Tiririca Olha que eu acho que não Foi eleito Bom Mas enfim Bom De qualquer forma Então se foi três anos Só fez um discurso Sim E para Levar paulada Não E quando ele discursou Ele disse tudo que nós Diríamos no lugar dele Não disse novidade nenhuma Que ele estava decepcionado Mas quem de nós Não está decepcionado Com o legislativo nosso Então Não disse que vem Em Farroupilha O que marca o ano? Hospital São Carlos As dificuldades? O hospital continua Já há algum tempo Agora veio 900 mil Do Mauro Pereira Mauro Pereira Destinou para cá Tem mais algum deputado Que está mandando Alguns valores Então eu acredito Que o hospital Vai começar a respirar E é o que se espera Que o ano de 2018 Não seja Esse sofrimento todo Que foi em 2017 Eu espero Que o purgatório Do hospital Esteja acabando E que em 2018 Com todas essas ações Que essas Heroínas Que são as Voluntárias da saúde Eu acredito Que elas conseguiram Sensibilizar Gregos e itoianos Porque aqui Farroupilha Não é diferente Do resto do estado Há uma grenalização Em tudo que se faz Falar em grenalização Nem vou falar Nem vou falar Deixa assim Na tua volta A gente fala No ano que vem A gente tem muito assunto Para falar Sobre a esfera Futebolística Com certeza No pior das hipóteses Não, não se fala Deixa assim Vamos guardar Vamos guardar O que vai acontecer Em termos de região Sinaera Também economicamente Falando Foi um ano De muitas perdas A economia Jogou as traças Muitas indústrias Aqui na nossa região Existem diversas Indústrias Que perderam A capacidade De ressuscitar Leia-se Guerra S.A. E tantas outras A Randon Desativando parte Das atividades Aqui na Serra Aqui na Serra Em São Paulo Perdemos também Líderes empresariais De peso Como Paulo Bellini Um pouco antes O Pinto Da Marco Paulo Walter Gomes Pinto Então assim Nós estamos Com a Nossa Representação Da velha guarda Cada vez menor E estamos Acreditando Nesse pessoal Jovem Que está surgindo Novas lideranças Que já vem Com um novo Entendimento Um pouco mais Combativos Um pouco mais Preparados Para as tecnologias Que estão vindo E nós precisamos Nos atualizar Mesmo Nós precisamos Fazer uso Dessas ferramentas Para colocar As nossas empresas Não só na vitrine Nacional Como na vitrine Internacional Nós temos Que fazer Com que As nossas empresas Mostrem A cara No mundo Porque as empresas Do mundo Estão mostrando A cara Aqui Tu és otimista Para o ano De 2018 Sim Eu sou um otimista Otimista por natureza Por natureza Mas eu tenho Mais motivos Agora Se você olhar O temporal Está indo embora Está indo embora A balança comercial Está subindo As reservas Camiais Que o Lula Queria meter a mão Mas não deixaram Mas continuam Boas Aqueles pilares Que a economia Se sustenta Voltaram a ser Robustos Então me parece Que a economia Está se alicerçando Para 2018 Dar um salto Não esperamos Aquilo Mas Se crescer 2% 2,5 Ótimo Porque nós estamos Sem estoque Sucateados Que ninguém investiu Em tecnologia E nem em máquinas Nós estamos A classe empresarial brasileira Toda Raríssimas exceções Mas assim Está toda Apavorada ainda Porque o susto Foi grande O susto Foi muito grande E se sabe Muito bem Que o socorro Que vem dos bancos Não é da forma Que a gente precisa A forma Que se precisa Foi para a JBS Foi para o Eike Batista E outros Campeões nacionais As petrolíferas As petrolíferas Estão ganhando De mão beijada Agora O empresário Normal Esse Continua sofrendo E voltando A previdência social Que eu não falei Sobre a reforma Só um parêntese 450 e tantos Bilhões É o que devem As maiores empresas brasileiras Ao INSS Segundo Paulo Paim Que é um senador Da república Do Rio Grande do Sul Que sempre esteve Envolvido Em pesquisas E entendimento Junto a previdência social E ele garante isso Se a previdência Tem um roubo De 50 100 bilhões E tem para receber 400 Não é tudo isso Que o governo está falando E segundo as más línguas De Brasília O maior interessado Na reforma É o diretor Da Brasil Prev Que é uma Empresa Privada Privada Perfeito Senair Quero te colocar A palavra final À disposição Te agradecer Pela caminhada Que tivemos aqui Na TV Cidade Nesse ano de 2017 Juntos com as tuas Excelentíssimas E preciosas Valiosas Contribuições À nossa programação Pelo menos Nos fazendo Pensar Refletir E talvez Eu não vou encontrar Os adjetivos Necessários Mas apenas Te dizer De uma forma Muito singela Simples Humilde Muito obrigado Por tudo que tu tens Colaborado com a TV Cidade E oxalá que possamos Estar juntos Em 2018 Nessa caminhada Que nós queremos seguir Eu só quero te dizer o seguinte Trocamos tudo isso Que você falou Por uma singela Humilde contribuição Que a gente possa dar A quem nos assiste A gente ouve as pessoas na rua E fica muito feliz E se vier alguma correção Também a gente fica feliz Que nós não somos perfeitos E não somos da área Então tem todos Temos até o direito De errar mais Porque a gente tem outras funções E não essa de jornalista econômico Ou político Mas tudo aquilo que a gente fala É dentro de um princípio De honestidade Mesmo honesto Terjeito de errar O princípio de honestidade De a tentativa De falar aquilo que a gente Mais ou menos Entende que seja a verdade Eu te agradeço sempre Os convites E é sempre um prazer Voltar aqui Com certeza Tomara que o ano Que é vindouro Nos proporciona Os encontros E dar um abraço Feliz Natal Feliz Ano Novo Muita saúde Muita paz Para a família Também Para todos A quem nos acompanha Muito obrigado também Feliz Natal Feliz Ano Novo Que seja um ano De muitas realizações E muitas conquistas E o Israel Não vai vir na câmara O Israel Só acelerar um pouco mais A câmera Se junta aqui Se junta aqui Porque nós queremos Fazer homenagem A nossos telespectadores Ele tem que entrar Por esse lado aí Porque se não fosse o Israel Ninguém nos assistiria Com certeza É quem está por trás Da câmera Então vamos agradecer A qualidade da Israel A saúde e muita paz Que tenha sucesso No próximo ano E a gente é isso aqui Que é o que nós precisamos Já está bom? Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal a todos Feliz Natal 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 Feliz Natal